Você que está ligado no nosso canal, recomendamos a você esses dois vídeos insanos. Links na descrição do vídeo. Olá galera, neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como baixar e instalar aqui o Bluestacks, que é um emulador de Android aí pra você simular aplicativos e jogos aí do Android no seu PC. Então tá, eu estou aqui com o instalador, vou deixar aí na descrição da postagem. Se você estiver vendo esse vídeo do YouTube, clique aí na descrição do vídeo para ser redirecionado para a postagem, onde você poderá baixar aqui o arquivo. Dá um clique no botão direito aqui, executar como administrador. Sim. Aqui eu vou clicar em Continue. Aqui pode deixar essas três opções marcadas mesmo. Dá um Install. Aqui nesse momento ele começa a baixar os arquivos para a instalação. Bom, agora vai demorar um pouquinho, dependendo da conexão aí com a sua internet. Tentar instalar alguma coisa aqui por aqui. para ver se ele instala. Vou pegar um joguinho aqui. Não, melhor, vamos instalar o WhatsApp para ver. WhatsApp. Search and one. Vocês viram que eu cliquei, ele não tinha, parece que não tinha o Google Play instalado. Vamos ver se ele está baixando aqui. Vamos ver, talvez ele vai fechar. Fechou mesmo. Vamos ver se a gente consegue abrir ele aqui de novo. Pronto, já reiniciou de novo. Deixa eu ver se ele está continuando aqui a baixar. Ah, tá. Bom, apareceu outra mensagem aqui. É, please compete to these two steps to continue. Enable App Store. Deve ser alguma coisa da loja. Vamos ver. Desejo adicionar uma conta ou criar uma conta. Ou criar uma nova. Vou colocar aqui uma existente. Vamos colocar aqui o... gmail.com 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 x Agora apareceu mais uma tela aqui da autenticação, vamos colocar. Vamos ver se a gente consegue instalar alguma coisa agora. Bom, agora o próximo passo aqui é você aceitar os termos do Google Play, vamos clicar em aceitar. Beleza, agora vamos tentar instalar um aplicativo aqui, vamos ver se dá agora. Só lembrando que na hora que vocês forem colocar a conta, tem que ser uma conta do Gmail, tá pessoal? Isso é uma conta de outro provedor, não dá certo. Agora vamos aguardar para ver se ele vai baixar e instalar. É isso aí então pessoal, parece que foi instalado. Só vamos abrir ele para ver se ele vai abrir. É isso aí então, deu certo. Só não vou configurar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas é isso aí então, depois que vocês instalarem, é só configurar o número de vocês aqui, dar um ok que ele vai mandar um código de confirmação. O restante então vocês já sabem. É isso aí, se gostou do vídeo dá um like aí no vídeo para ajudar a divulgar. E adicione os favoritos. Até mais.